Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia e o vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos da tag 5 livros em que eu escolho um tema e falo 5 livros sobre eles, só que no início do ano de 2018 eu fiz isso e resolvi fazer de novo agora, que é 5 livros, os 5 top 5, sei lá, eu até dei o nome de Oscar Literário, não sei se combino muito, mas enfim, os 5 melhores livros de 2018. E aí gente, pra variar eu fiz minha colinha, peguei meu caderninho, não sei se vocês já viram isso aqui, quem já viu o vídeo, meus hábitos de leitura, vai ter visto, e aí aqui, nesse ano de 2018, eu consegui a marca de incríveis, 36 livros, eu achei muito incrível porque durante esse ano foi bem difícil, teve alguns momentos que eu tive uma sobrecarga de leitura, dei uma pausa, mas mesmo assim eu consegui ler isso tudo, e teve livros muito pequenos também, livros com diagramação, daqueles que a gente sabe que a gente usa mais rápido, teve muitos livros de poesia também, que é um livro mais rápido, mas enfim, não tirando a América, eu não consegui ler 36 livros, e desses 36 livros, vamos selecionar apenas 5 para destacar aqui. Então gente, no sério, não foi fácil, chamei meu amigo Paulo pra me ajudar, porque é uma pessoa que acompanha minhas resenhas, e aí vamos lá ver o que resultou disso. O primeiro item que eu tinha colocado era o melhor livro, gente, de cara foi muito fácil, por incrível que pareça, porque eu fui folheando e falei, arroz de palma, vou colocar a capa aqui, que ele é o único que eu não tenho, eu tenho três, não, eu só tenho três aqui, dois eu não tenho porque foram emprestados, arroz de palma foi o livro que a Josi recomendou no perfil literário dela, Josi Nader, minha amiga fotógrafa, e assim, é um livro que logo eu comecei a ler, eu confesso que eu demorei um pouco pra ler, mas foi um livro tão, tão maravilhoso, não sério, eu li 36 livros, se eu tivesse que ter lido um, seria arroz de palma, sério, tipo, foi, é um livro assim, é um século de história de uma família, de uma forma, tão, ai, tipo, saborosamente apaixonante, porque arroz de palma, ele remete sim, ele fala sobre cada família tem seu tempero, é uma coisa muito, muito gostosa, literalmente, em todos os sentidos, a palavra gostosa, foi maravilhoso ler arroz de palma, e ele com certeza foi o melhor livro que eu li em 2018, agora vamos pro próximo, o segundo item, da outra vez eu gravei de um jeito, e agora eu precisei dar uma mudada, porque eu fiquei meio na dúvida, seria o melhor título, o melhor autor, só que eu fiquei assim, gente, o melhor autor é o melhor livro, porque o que faz o livro ser o melhor, por mais que a capa importe, a reclamação importa, mas o que faz o livro ser o melhor é a história do livro, então automaticamente é o melhor autor, então, resolvi descartar essa opção e mudei pra melhor título, porque as vezes tem um título que você fala assim, que título foda, e aí quem ganhou foi, gente, não é uma relata, tá? Lantejolas ao vento, da Azana Ferreira, quem acompanha o canal já sabe que a Azana é minha amiga, a gente, ela já gravou aqui, perfil literário, fala escritor, a gente tá num projeto juntos de um livro, fazemos parte do dia a dia da vida de uma da outra hoje, e sério, gente, desde a primeira vez que eu vi o livro dela, a capa também é fantástica, porque a capa mostra, o livro é a história do carnaval bradarense, então acaba, mostra uma foto de um carnaval dos 50 anos de Valadares, não 50 anos, o carnaval, enfim, tem um número 50 que não lembro exatamente, mas acho que foi o último carnaval que teve e era 50 anos do carnaval, e assim, é uma foto que ninguém imagina que isso já foi em Valadares, e o nome, sério, gente, Lantejolas ao vento, esse é um nome muito perfeito, porque o sentido de contar uma história de um carnaval que não existe mais, mas Lantejola, que é um item tão representativo do carnaval, e ao vento, tipo, de que voou, acabou, passou, ai, sério, muito, muito perfeito, eu acho que eu tô meio adolescentezinha falando sério o tempo todo, mas é complicado, escolher os 5 melhores vai causar esse tipo de sentimento aqui, então, Lantejolas ao vento pra mim foi o melhor título que eu li em Valadares, ó, esse ano de 2018. E aí, vamos pro, é que bagunça eu tô com um antigo? Vamos lá. O melhor, a melhor diagramação. Então, quem me acompanha mais tempo também sabe que eu sou a louca dos livros de diagramação, adoro esses livros, tipo, Geração de Valor, não sei o que, que tem um monte de diagramação diferente, e que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que não tem tanto texto, assim, se fosse botar só texto corrido não daria tantas partes, mas mesmo assim eu gosto porque são mensagens, são, a diagramação, ela complementa a experiência da leitura, e eu gosto mesmo, dentre tantos que eu li esse ano, assim, igual Geração de Valor 2 e 3, teve o discurso Faça Boa Arte e tal, de todos esses eu preferi esse daqui, Eu Sou As Escolhas Que Faço. Eu li no Carnaval esse livro, eu confesso que quando eu comprei eu achei que era uma coisa e veio outra, porque eu achei que ele seria um texto corrido, maçante, de alta ajuda, mesmo assim eu comprei porque sou 10. E quando eu cheguei, ele simplesmente, não sei se a qualidade eu vou conseguir tocar, gente, mas ele é desses livros, tipo, Geração de Valor, com muita diagramação, tem fotos, tem rabiscos, a menina ela é pintora, então assim, a forma como ela trabalhou isso tudo, tem frases marcantes, perguntas, só pinturas a bolsas dela mesmo. E assim, de todos, eu não sei se é por causa das cores, porque sou dessas, adoro, coisas muito coloridas, adoro, ou por causa da mensagem mesmo, porque eu sou as escolhas que faço, então, gente, vamos resolver o dilema entre você, entre o que você espera do mundo e o que o mundo espera de você, e o que o mundo espera de você e o que você quer do mundo. É dessa estante que eu sou apaixonada também, então sim, eu acho que não teve como fugir da melhor diagramação, eu sou as escolhas que faço. E agora, a melhor capa, gente, quarto livro, a melhor capa, foi bem difícil também, fiquei na dúvida entre vários livros, as razões de Henrique que passou por aqui, Oceano no Fim e o Caminho, que é um livro que eu li, mas eu não fiz resenha, Não Se Apega Não, é uma capa simples, mas que eu gostei muito, teve o Decreto do Fim também, a própria capa das lãs não me deixou na dúvida, Mas aí, depois de tanto pensar, eu decidi que essa é a minha melhor capa de 2018, porque esse livro é o da Ed Leila Portes, ele é um livro que foi planejado, ele é uma ode ao vivo doce, então assim, por que ele ganhou a melhor capa? Porque uma que eu sei a história da capa, e a capa ela surgiu, não surgiu na diagramação ou no trabalho de uma foto no computador, ela surgiu primeiro na mão, ela fez esses rasgos aqui com o papel, e depois se virou capa, então acho que isso deu um peso maior, e eu te diria que a pessoa, olha, já sabe qual que é, eu tirei esse negocinho aqui, a Jack, eu não sei qual que é o nome disso aqui, gente, desculpa, é um livro que não tem nada na capa, e todo mundo sabe do que está falando, estão falando do Rio Doce, da Samarco, da Lama e tal, então assim, quando a gente abre o Rio Doce, então eu acho que com o capa, ele cumpriu o seu dever, e é um livro lindo, eu confesso que eu fiquei na dúvida de colocá-lo como diagramação também, mas devido aos outros pesos que eu dou a diagramação, eu não achei justo ele ganhar, mas ele merecia o livro de melhor capa. Aí tem todo um trabalhado aqui, tem a resenha lá no canal, aqui no canal, vai lá no canal, tem a resenha aqui no canal, tem entrevista com a Adelaide explicando todo o trabalho do livro, que é muito legal, então assim, melhor capa do ano foi Rascos na Alma, quem está vendo, rasgo, foi rasgo, gente, não sei, quando a gente para para analisar um pouco mais profundo, você vê assim, como que é, é um trabalho fantástico. E aí, voltando aqui, o último livro, que foi a melhor personagem, é um pouco difícil para mim essas coisas, porque eu leio muito desenvolvimento pessoal, autoajuda, e esse ano também eu li muita poesia, então, eu falei, gente, que livros que tem personagens, então, os últimos livros, para falar a verdade, que eu li assim, mas mesmo assim, eu escolhi um livro lá do início do ano, que é Presente da Vida, que eu li, também não tem, que foi emprestada a Alice Ribeiro, que também tem vídeo com ela aqui no canal, que a gente fez perfil literário, livros que viraram filme, enfim. E o Presente da Vida é um livro, assim, que, eu te confesso, sinceramente, que eu não lembro mais o nome da personagem, mas mesmo assim, ela me marcou, porque era um personagem difícil, e no começo ela é pirracenta, ela é temosa, ela é intragável, ela é insuportável, e ela vai passando um monte de perrengue, aí depois, de repente, ela dá uma guinada, assim, muda, e caramba, e ganha o nosso amor. Então, assim, foi uma personagem que me marcou, porque eu acho que foi muito bem trabalhado, o processo, as pessoas à volta dela, a história toda, quem quiser conferir depois, tem resenha aqui no canal também, Presente da Vida. E aí, de melhor personagem, para mim, foi ela. Eu fiquei com receio de acabar favorecendo algum personagem recente, porque eu acabei de ler e estar mais fresco na memória, mas eu acho que essa personagem foi uma, assim, que foi importante para mim, por questões pessoais também, que eu identifiquei algumas coisas, tipo, preciso confessar, mas de uma forma geral, foi uma personagem que foi bem trabalhada, e que vai marcar presença, apesar de eu não lembrar o nome. Então é isso, gente, esses foram os melhores livros de 2018, é falar de 2015, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, compartilha aí também, me conta, quais são os melhores livros que você tem lido em 2018, vamos conversar sobre isso, não precisa ter lido 37 livros para poder falar aqui, quais são os seus melhores, ou se você tiver lido apenas 5, classifique-os nessa lista aqui, vamos conversar e incentivar a literatura a partir disso aí, tá bom? Caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, aproveita para se inscrever, deixa um like para ajudar a notificação desse vídeo e compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí